Oi pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O Lucas Neto ficou doido! Ele jogou o sorvete na cara da Giovanna Alparone! Quem gosta de ver a Gi sendo trollada, deixa um like no vídeo e comenta! Se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar as notificações de vídeo no sininho! Vejam qual foi a reação da Gi! A Grãitude do Lucas Nega! A Grãitude do Lucas Nega! A Grãitude do Lucas Neto! O Lucas Neto! Eu não ia fazer isso! Aba vou ver a festa de fortaleza! Eu fui embora... Eu só não fui por causa! Tchau, tchau.